Pessoal, apresento pra vocês a Mila. Mila é uma mestiça de Border Collie, pastor, que eu atendi numa consulta agora há pouco. Essa cachorra tem um histórico bem forte de reatividade com pessoas e outros cães. E hoje, nós caminhamos pelo bairro todo, hoje é feriado em São Paulo, os bares estão lotados, passamos por milhares de pessoas, milhares de cachorros, e fomos ao shopping com ela pela primeira vez. Eles sempre tiveram muito receio de levar ela em ambientes assim, porque eles não sabiam como ela ia se comportar, era muito difícil controlar ela. Parece brincadeira, mas hoje foi o dia 1 dela, e foi só uma consulta, e só os donos manusearam ela. Pra vocês verem como tudo é possível, quando a gente sabe o que fazer com o equipamento certo, na hora certa. A PRONG mostra como ela é efetiva, de cara, na primeira vez numa consulta.